Música Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Expectativa de vida, educação e renda são alguns dos fatores que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. O último relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Pnud, mostra que, apesar da crise econômica que atingiu o país, mantivemos a posição no ranking que compara 189 nações. E a pesquisa mostrou, por exemplo, que o brasileiro está vivendo mais. No baile No samba Ou em casa, fazendo as tarefas domésticas Aos 85 anos, dona Bena, que já é tataravó, não para Mas nem sempre a vida foi assim. As fotos em preto e branco, nas mãos de dona Bena, trazem recordações de uma vida simples no interior do Brasil. Uma época em que, segundo ela, era difícil pensar em viver tanto tempo. Difícil em ter 50 anos. Estava trabalhando e morria e falava, ah, morreu do coração. Só isso. Não existia tratamento. Agora, hoje, está mais fácil. A gente morre, mas tem mais recursos, né? Assim como dona Bena, os brasileiros estão vivendo mais. É o que mostra os dados do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Pnud. Entre 1990 e 2017, a expectativa de vida do brasileiro aumentou em mais de 10 anos. No período, o IDH do Brasil cresceu 24% acima da média global e a renda per capita subiu 28%. Em 2017, o país se manteve na posição de número 79 no ranking do IDH entre 189 países analisados. Nos últimos cinco anos, o Brasil subiu sete posições no ranking. O IDH é importante porque ele supera a ideia de que o desenvolvimento é só econômico. Ele traz as outras dimensões para entender que o desenvolvimento, de fato, é um fenômeno multidimensional e que precisa ser abordado dessa maneira. O relatório do Pnud traz também dados sobre educação e mostra que uma criança que entra na escola hoje deve estudar cerca de 15 anos. Em 1990, o número era de 12 anos. Uma criança hoje que entra na escola tem a expectativa de quase completar o ensino superior. Ela vai fazer aí uns três anos de ensino superior. Se a gente manter tudo igual como está hoje, isso é o esperado para as nossas crianças que estão ingressando na escola. E a chance de estudar é justamente o que Dona Bena mais gostaria de ter tido. Eu mesmo não pude. Eu estudei três meses na minha vida. É porque o professor saiu e não sei porquê. A gente estudava na casa de um sobrinho do meu pai, na sala, as tuias de arroz, tuias de feijão. E o lugar de nós sentar eram as tabas. Dona Bena não frequentou a escola, mas sua vitalidade, sua força são verdadeiras lições de vida para todos que convivem com ela. E ela inspirou a família toda a estudar. Hoje tem filhos professores, administradores e até uma neta jornalista. Sim, Dona Bena é minha avó. E é graças a ela que eu estou aqui hoje contando essa história. No caso de Ranieri, o incentivo para estudar veio da mãe. De família pobre, ele conta que precisou trabalhar para pagar a faculdade de arquitetura. Foi o primeiro da família a ter nível superior e acredita que a educação é a chave para a mudança. A educação é vital para o ser humano, para o país também. Um país com profissionais formados, ele tende a gerar mais conhecimento, gerar mais tecnologia, gerar mais conhecimento e mais desenvolvimento, consequentemente. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, está hoje em Canoas, no Rio Grande do Sul, onde visitou um abrigo de imigrantes venezuelanos. Por telefone, ele comentou os números do Índice de Desenvolvimento Humano. Segundo o ministro, o governo federal atribui a melhora dos indicadores à correta condução das políticas públicas e à melhor gestão dos programas sociais. Ainda existem desigualdades, mas os avanços são muito grandes. Eles devem ser atribuídos à implantação de sistemas e serviços mais próximos do cidadão. São avanços civilizatórios do Brasil, como foi a implantação nos anos 90 do Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, os programas de transferência de renda, de ampliação de acesso a ações e serviços, tanto de saúde, quanto de assistência social, quanto de educação no país. É importante dizer que, apesar da crise e apesar da grave recessão que está indo no meio de 2014, graças a uma série de medidas que foram tomadas, o IDH se mantém de trabalho e ainda com um crescimento, embora pequeno, mas com um crescimento. E agora, mais notícias sobre a reconstrução do Museu Nacional. Os governos de Portugal e Espanha prometeram fazer doações para a recomposição do acervo do Museu Nacional, que foi quase completamente destruído por um incêndio no início do mês. Os anúncios foram feitos depois de reuniões com o ministro da Educação brasileiro, Rocieli Soares, que está cumprindo a agenda na Europa. O governo espanhol também disponibilizou especialistas da área de museus para apoiar o Brasil na reconstrução do prédio histórico. Ontem, a gente contou aqui no Repórter NBR que o governo da França também vai colaborar com a reconstrução do museu. Quatro especialistas franceses vêm ao Rio de Janeiro para ajudar na recuperação do acervo. As contratações de crédito para o primeiro bimestre do Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019 cresceram 45% em relação ao mesmo período da safra passada. Esse tipo de crédito serve para o custeio da produção, compra de maquinário, reforma e construção de armazéns. Nesta propriedade familiar de 2.500 hectares, na região rural do Distrito Federal, o senhor Leomar cultiva diversos tipos de grãos, como trigo, feijão e café. Para manter toda essa produção, ele conta com 25 empregados e só a despesa de custeio dele, que são aquelas relativas ao dia a dia da produção, gira em torno de 60 mil reais por mês. O senhor Leomar produz anualmente, na safra normal e na safrinha, cerca de 450 mil sacas de grãos, como este café. E para manter essas duas safras, todo ano ele pega cerca de 5 milhões de reais em crédito agrícola. São poucos os produtores que conseguem bancar, principalmente, um custeio agrícola em toda a área. Por exemplo, a gente consegue, a parte dessa área, a gente consegue tocar com o recurso próprio, mas não é toda ela que você consegue bancar. Pelo último levantamento feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, As contratações de crédito agrícola no primeiro bimestre do Plano Agrícola e Pecuário 2018 e 2019 tiveram um acréscimo de 45% em comparação com o mesmo período da safra passada, chegando a mais de 34 bilhões de reais. Além do financiamento de custeio, o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns e o Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos tiveram desempenho superior em relação à safra passada. A gente entende que, por exemplo, uma máquina, uma colheitadeira, um trator, um equipamento que se vai usar para plantio, ele tem que se pagar. Então a melhor forma é você buscar crédito e fazer com que esse equipamento se pague com o trabalho dele mesmo. Então a melhor forma é acessar o crédito hoje, eu acho que está um pouquinho mais acessível, os juros a longo prazo, eu acho que são atrativos para o produtor e eu acho que tem aumentado muito essa procura. De acordo com o Ministério da Agricultura, a política de crédito disponibilizada à agricultura brasileira, aliada a outros fatores, como a capacidade técnica de produção dos agricultores contribuem para o aumento nas contratações do crédito agrícola. Os resultados de safra, a boa disposição dos agentes financeiros em ofertar os recursos, o demandante do crédito pelos resultados que ele tem obtido nesses últimos anos, faz com que ele acredite cada vez mais no seu negócio. Isso não é só o produtor rural, todos os segmentos, seja rural ou urbano, percebem qual é o desempenho, a importância da agricultura, da agricultura, do agronegócio como um todo. Então, na verdade, é uma convergência de fatores positivos. E a gente fica por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar as suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número. É 619-9359-5084. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana. Até segunda. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.